Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem. Amém. 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 Amadas almas minhas, amados filhos meus, eu, Jesus, venho hoje na festa da minha mãe para dizer a todos vocês, amai a toda pura, amai a minha mãe, amai a toda pura, amem a toda pura, e então a pureza dela será comunicada a vocês. Amem a toda pura, e as almas de vocês enfeiadas pelo pecado se tornarão belas e revestidas da própria pureza da toda pura. Amem a toda pura, e as almas de vocês contaminadas e infectadas pelo pecado, sararão, se tornarão repletas da minha graça e da vida divina, e a vida de vocês, a alma de vocês será um perfeito reflexo da alma da toda pura, e a beleza, a pureza das almas de vocês se radiarão para o mundo todo, e então o mundo todo verá a beleza da santidade, a minha própria beleza, a beleza do céu, e preferirão o paraíso. Amem a toda pura, e as almas de vocês, completamente entenebrecidas pelo pecado, se tornarão mais luminosas do que o sol, mais alvas que a neve, e então a beleza fulgurante da alma de vocês encantará. Não apenas os anjos e os santos do céu, não apenas os olhos do meu pai, e os olhos do Espírito Santo, mas encantarão também os olhos dos homens, e eles, vendo a beleza das suas almas, se aproximarão de vocês, e através de vocês conhecerão a beleza da toda pura, e a minha beleza, e então se apaixonarão por mim e pela toda pura, pela minha mãe, e eles também se tornarão puros e belos, e verão então finalmente a Deus. Amem a toda pura, amem a toda pura, rezando o rosário dela todos os dias, pois através dele, ela revestirá vocês cada vez mais da própria beleza e pureza dela. Amem a toda pura, e então, verdadeiramente, na vida de vocês farei correr um rio de graça, um rio de amor e de bênção, e a vida de vocês se tornará clara, luminosa como um sol ao meio dia, e então eu poderei finalmente realizar nas suas vidas o plano de amor do meu sagrado coração. Amem a toda pura, e então a vida de vocês será como uma dela, um sol luminoso de graça, beleza e amor, e então todas as trevas do mundo serão enfim banidas e aniquiladas, e triunfará o meu sagrado coração, rezem o terço da misericórdia meditado todos os dias, e deem nove deles para nove filhos meus, que não conhecem as minhas mensagens, para que meditem nelas, e finalmente compreendam minha vontade, convertam-se e sigam pelo caminho da vida, a todos, eu abençoo com amor agora, especialmente a você, meu filhinho Marcos, sim, as milhares de horas de dor e sofrimento que você ofereceu a mim e a minha mãe, estão todas guardadas no meu coração, são outras tantas moedas de ouro, de méritos, para você, namorada do meu pai, na glória, que eu e a minha mãe preparamos para você todos os dias, e estas moedas, oferecidas por você a mim e a minha mãe, em favor dos que estão aqui, transformam-se para eles também, em outras tantas moedas de ouro, para enriquecê-los e torná-los dignos de novas bênçãos, de novas graças, por isso dou a todos os que estão aqui hoje, mil bênçãos especiais, e para o seu pai Carlos Tadeu, que você mais ama, e por quem você ofereceu durante todo o dia de modo especial, todas essas moedas de dor e de amor, dou agora 100 mil bênçãos especiais hoje, amanhã, depois de amanhã, e no dia 26 de dezembro também, repetirei a mesma bênção no dia 25 de janeiro, 25 de fevereiro e 25 de março, desta forma, darei a ele toda abundância das minhas graças celestiais, e a você dou hoje uma bênção especial do meu sagrado coração, e a todos abençoa, de Parrela Emonial, de Dozulê e de Jacarei. Amém. 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 Minhas almas amadas, eu, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Venho a vocês hoje para dizer a todos vocês Sou santo e só posso habitar nos corações santos Por isso, renunciem a tudo que o meu inimigo e que o mundo oferece a vocês Para que eu possa habitar em vocês Possa realizar as minhas operações de santificação em vocês E possa desenvolver em vocês meu plano eterno de amor Sim, amem a minha cidade que é a Maria Amem a minha cidade e então eu habitarei em vocês como eu habito nela E vocês habitando nela, habitarão também em mim Amem a minha cidade que é a Maria E então, assim como eu continuamente realizo nela maravilhas Realizarei também, por meio dela em vocês, as maiores maravilhas do meu amor Amem a minha cidade que é a Maria E assim como eu sou o sol dessa cidade e a lâmpada que ilumina essa cidade Eu serei a lâmpada que ilumina as vidas e as almas de vocês Amem a minha cidade que é a Maria E assim como eu sou a vida Assim como eu sou o dia eterno que nunca tem fim em Maria Eu também serei para vocês o dia eterno Onde a minha graça jamais acabará E quanto mais vocês receberem de minha graça e de minha luz Tanto mais eu lhes terei para dar E em vocês nunca mais existirá noite Amem a minha cidade que é a Maria E assim como eu reino nela e opero nela as minhas divinas leis Realize e executo nela minhas divinas leis Assim também eu realizarei e executarei as minhas divinas leis em vocês E farei em todos vocês as minhas maravilhas Amem a minha cidade que é a Maria E eu transformarei vocês em minhas moradas de luz e de amor Viverei com vocês e comunicarei a vocês toda a minha graça E então em vocês triunfará o meu amor Triunfará a minha luz eterna A todos Eu abençoo com amor hoje Especialmente a você Meu filhinho Marcos Obrigado por todas as horas de oração que você fez Para me tornar mais amado e conhecido Você obedeceu prontamente e fielmente a minha ordem E pelos méritos dessas obras santas Dou a você hoje 278 bênçãos Para o seu pai Carlos Tadeu Dou agora 1 milhão e 200 mil bênçãos E para os que estão aqui Dou agora 2 mil bênçãos do meu coração E derramo sobre todos também A minha bênção especial Que permanecerá com vocês até o fim de suas vidas E poderão transmitir a todos que quiserem A todos abençoo com amor De Nazaré De Jerusalém E de Jacareí Meus filhos Eu sou a Imaculada Conceição Com este nome Apresentei-me em Lourdes A minha filhinha Santa Bernadette E por meio dela Revelei ao mundo todo Toda a minha beleza Toda a minha santidade E a minha glória No mistério Da minha imaculada Conceição Sou a Imaculada E convido todos vocês A serem também Como eu Imaculados Para a glória do Pai Sejam imaculados Vivendo uma vida comigo Na oração Sobretudo do Santo Rosário Todos os dias Vivendo continuamente Intimidade com Deus E comigo na oração Meditando a palavra divina Continuamente Para que então As almas de vocês Sejam cada dia Mais belas e formosas Aos olhos de Deus Sejam imaculados Fugindo de tudo Que o mundo e o meu inimigo Oferece a vocês E tudo que possa Manchar a beleza Da alma de vocês De modo Que cada dia mais Eu torne vocês As rosas Místicas Mais belas E viçosas Cheias e repletas Da beleza Da santidade Para a alegria Do Senhor E para o bem De toda a humanidade Sejam imaculados Renunciando a toda Tentação de Satanás A tudo que ele oferece E respondendo sim Fervorosamente A tudo que Deus Pede a vocês Para que então A minha pureza A pureza da graça Do Senhor Resplandeça Nas almas de vocês E através Dessa beleza O mundo Enfeiado pelo mal E pelo pecado Possa ser salvo Por um milagre De amor Sejam imaculados Vivendo Uma vida De total dedicação A Deus E a mim Como os santos Viveram Como a minha filha Bernadette Que está aqui Viveu Como a minha filha Maria Domênica Mazzarello Também viveu E todos os santos De modo Que através Da vida De vocês Eu possa Realizar Maravilhas Para salvar Outras vidas Preciso De almas Que doem As suas vidas Para salvar Outras vidas Para gerar Outras vidas Para o céu Para o senhor E quando Eu encontrar Essas almas Farei Através Delas As maiores Maravilhas Da minha Chama de amor Sejam Imaculados Como eu Procurando Por todos Os modos Tornarem-me Mais conhecida E amada Pois Quando os meus Filhos Conhecerem A minha Beleza Imaculada Virão a mim Darão seus Corações A mim E por meio De mim Também Se entregarão Completamente Ao meu Filho Jesus Então Satanás Será derrotado Na vida Na família E nas nações Dos meus Filhos E finalmente Meu coração Imaculado Realizará O grande Milagre Da minha Chama de amor Renovando E transformando Toda a face Da terra Levando-a A perfeição E a santidade Que o senhor Tanto espera Dela Para que então A santíssima Trindade Seja enfim Glorificada Amada E exaltada Por todos E seja assim Satisfeita Por todos Sejam Imaculados Sendo amor Pois sendo amor Serão tudo Imitem O amor Dos santos Imitem o amor Do meu filhinho Marcos Que a cada dia Oferece-se em sacrifício Sacrifica a sua vida Na dor Para gerar Outras vidas Para o céu E para doar E para doar a vida A todos Os homens A todos Vocês Assim Meus filhos Vocês Sendo amor Abrirão para a humanidade As portas De tantas bênçãos E graças Que ela Tanto necessita Para enfim Ser erguida Do abismo De pobreza Miséria espiritual E pecado Onde caiu E onde Possa Finalmente Vencer Toda decadência Moral E espiritual E chegar Finalmente A plenitude Da graça E da vida Que o Senhor Quer Para todo O mundo Sejam Imaculados Seguindo-me Pela estrada Da oração Rezem o meu Rosário Todos os dias Rezem Todas as horas De oração Que eu lhes dei Sacrifiquem-se Por mim Porque Quem me ama Tudo sofre Tudo suporta Tudo aguenta Tudo renuncia Tudo deixa E tudo dá Por mim Eu abençoo A todos Com a minha Benção especial E materna Abençoo Especialmente A você Meu filhinho Carlos Tadeu Dou a você Hoje Mais 770 mil Bençãos Para os que estão Aqui Dou hoje Mais 813 Bençãos Especiais Alegre-se Meu filho Carlos Tadeu Dei a você Por filho A alma Privilegiada Que eu esperei Por tantos séculos Da qual eu falei A muitos Místicos e santos A minha filha Madre Mariana Que no fim Dos tempos Eu suscitaria Mandaria ao mundo Para guiar Os meus filhos Pela estrada Da oração Da oração Do amor Preparado Para todos Os seus filhos Sim Dei a você Também O pequeno Mártir Que todas as noites Sacrifica sua vida Por amor A humanidade As almas E doa A vida dele Consumindo-a Diminuindo-a Para que outros Possam viver E viver E viver eternamente Pela graça Da conversão E da santificação Alegre-se Porque dei a você Verdadeiramente Uma alma Abrasada De amor Por você Que foi capaz De sofrer Tantas milhares De horas Por você Pelos seus Pela sua família E pela sua vida Jamais Você terá outra alma Que te ame tanto E que seja capaz De provar Esse amor A cada dia Com dor e sangue Alegre-se Pois Pois dei a você O melhor Dos meus servos Dos meus profetas Dos meus mensageiros Dei a você A alma Que o céu inteiro Esperou por séculos E que realizou Com louvor As obras santas Para a conversão Dos meus filhos Realizou a obra Magna De tirar Todas as minhas Aparições Do esquecimento E do desprezo Da humanidade Para finalmente Fazer com que Os meus filhos Conheçam Toda a minha glória Todo o meu amor Todo o meu poder E assim Entreguem-se Confiantemente A mim Com suas vidas Seus corações Para que eu possa Realizar neles Maravilhas E o meu coração Realizará Sim O meu coração Triunfará Apesar de tudo E contudo Triunfará E através E através do filho Que dei a você E a você Unido a este filho Realizarei Minha grande obra De amor Assim Como um líquido Colocado dentro De um vaso Conforma-se Ao vaso E toma O formato E a mesma Semelhança Do vaso E embora Sendo duas coisas Parece que são uma só Quanto mais Você se unir A este filho Que te dei Tanto mais Você tomará O formato Da alma dele Cheia de amor Capaz de sofrer E doar a vida Generosamente Pela salvação De todos Capaz De uma caridade Heroica E através De você Eu também Realizarei Poderosas Conversões E derramarei Poderosas Bênçãos No mundo inteiro Como por meio Dele Eu tenho Feito Alegre-se Filho meu Porque a você Dei um rubi Vermelho De sofrimento De caridade Abrazada Uma alma Mística Que completa Em si O que faltou As minhas dores Na paixão Do meu filho Jesus Para que assim Através Desse sofrimento Muitas almas Vivam Para a vida Eterna E ressuscitem Da morte Eterna Na qual elas Mesmas se lançaram E assim Também Quanto mais Você se unir A esse filho Tanto mais Transformarei Você Neste rubi Precioso E através Das pequenas Cruzes E aflições Que as vezes Permito a você Também eu Realizarei Prodígios A você E a todos Os meus filhos Amados Abençoo com amor Agora De Lourdes De Poumã E de Jacarei E aí Amém. 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 Conforme já disse, onde quer que cheguem essas medalhas que eu, o meu filho, Jesus e a minha filhinha Bernadette tocamos, cheguem, ali estarão as nossas graças de amor. A todos, novamente, abençoamos e deixamos a paz. Amém. 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 Obrigado.